Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês em 10 passos como que eu faço pra dar muito volume no meu cabelo O meu cabelo cresceu, vai mudando bastante com o tempo, então eu decidi trazer, atualizar Geralmente essa finalização com mais volume, eu gosto de fazer quando eu vou fazer foto, gravar um vídeo Porque eu acho que fica bem tchan assim, sabe? Então eu vou compartilhar tudo aqui com vocês Então se você já gostou, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos E é isso, vamos lá! A primeira coisa que eu faço é escolher um creme que seja mais leve, porém que seja hidratante também Hoje eu vou usar junto com vocês essa novidade da Salon Line, que é o creme de pentear de 1 litro E ele tem óleo de semente de melancia, depantenol e óleo de argam Então ele é bem hidratante e nutritivo, o cheiro dele é muito bom, tem aquele cheirinho de melancia E o segundo passo é não fazer uma divisão muito certinha do cabelo Eu vou separar o meu cabelo mecha por mecha, mas a divisão não vai ser aquela divisão certinha Você vai fazer quase que um zigue-zague, porque isso vai fazer com que a raiz fique mais soltinha ali E você tenha mais volume no final O terceiro passo é usar muita água Então já fica aí com o borrifador com água do seu lado, que a gente vai usar sempre antes de começar a aplicar o creme Quarto passo é aplicar pouco creme Vou pegar essa quantidade, mas aí vai depender do seu cabelo também Nossa, foi até muito, gente, esse creme rende bastante Gostei Aí nessa hora eu volto com a água de novo Por que esse negócio de muita água e pouco creme? Porque isso vai fazer com que o seu cabelo fique mais leve, né? Quando a gente finaliza o cabelo de úmido pra seco e aplica mais creme, o cabelo tende a ficar mais pesado Não vai dar tanto volume Gente, mas eu amei esse creme E tipo assim, ele tem um litro Então vai render muito, sério Super econômico esse potão, viu? Gostei Eu não vou estipular, digamos assim, qual que é a técnica que você deve usar Você vai ver o que você mais gosta, qual que é o jeito aí que você mais gosta de deixar o seu cabelo Então eu vou dar uma dica bônus, que eu acho que dá mais volume Que é o rake and shake Estica, mexa e faz essa chacoalhada aqui no final Nossa, mas o cabelo não vai demorar muito pra secar, já que a gente tá usando muita água? Na verdade não, porque o creme que tá no seu cabelo é o que mais demora pra secar A água ela seca rapidinho Quando você aplica muito creme, geralmente é o que mais dificulta a secagem do fio Quinto passo é aplicar um gel por todo o cabelo Eu vou usar o gel de babosa, que vocês sabem que eu amo Pra dar mais brilho e pra dar mais fixação também pro cabelo, sabe? Pega uma boa quantidade e espalha de forma geral no meu cabelo De início você pensa, hum, não vai dar certo Mas vai dar certo Ó, o gel já dá mais um brilho O sexto passo é chacoalhar a cabeça de um lado pro outro As mechas se desgrudem umas das outras e aí vai dar mais volume, né? Seu cabelo vai ficar mais solto mesmo Sétimo passo que é fazer o dedo liso aqui na frente Que eu gosto desse mix, né? De definição e volume Algumas mechas ficam com mais frizz Mas se não tiver frizz não vai ter volume Frizz ele é um aliado pra gente ter mais volume E o oitavo passo é você deixar o cabelo secar um pouco naturalmente E depois vir com o secador Voltei Quando eu venho com o secador direto, né? Com o cabelo ainda muito úmido Eu sinto que vira uma bagunça, assim, sabe? Meio que perde toda a finalização que a gente fez Pra ter muito, muito volume eu tenho que usar o secador Então vamos lá E o nono passo é o pente garfo Ele é uma das coisas que mais ajudam a dar volume Então eu gosto de vir com ele bem na raiz mesmo Pra deixar a raiz mais soltinha E aí o décimo passo é chacoalhar o cabelo com as mãos Geralmente esse é um truque que eu faço antes de tirar foto, por exemplo Pra deixar o cabelo com mais volume, mais soltinho E tcharam! Como vocês viram, deu bastante volume O cabelo tá muito leve, mas tá muito macio, gente Então o creme deu super certo, sabe? Porque deu esse brilho, né? E se você aí tá em transição capilar ou não, né? Corre pro meu Instagram E eu tô fazendo live todos os dias durante 30 dias É um desafio que chama Força na Transição Capilar Vários conteúdos muito legais por lá E eu espero vocês Beijo! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!